Música Salvador, durante uma semana a Boa Terra foi sede de um dos eventos mais importantes da história do movimento estudantil brasileiro A primeira Bienal de Arte, Ciência e Cultura da União Nacional dos Estudantes Um passo largo dado pela UNE, abrindo espaços para artistas universitários que desenvolvem novas formas de manifestação diante do mundo A Bienal de Cultura resgata a essência dos CPCs, Centros Populares de Cultura, estimulando e fomentando a produção artística e cultural Música O Festival de Música da Bienal teve a inscrição de cerca de 200 músicas, avaliadas por profissionais da área e 34 foram selecionadas Integrando hoje um CD gravado ao vivo na Bienal A UNE vai detonar, enviando esse caldo musical a rádios e gravadoras Música Mas eu entendo que os estudantes querem mudar o país, querem compreender o país Mais que mudar, querem compreender o sistema que a gente vive e percebem que a cultura é um instrumento importante Para a gente se compreender mesmo como povo, como prática de cidadania Então eu acho que tem essa importância Eu gostaria de poder participar da segunda, da terceira, da quarta, de todas as Bienais Que com certeza virão, porque essa já foi vitoriosa Múltiplas possibilidades, experiências estéticas A busca do domínio da criatividade e a perfeição na execução dos movimentos A dança na Bienal foi espetacular e abriu um espaço fantástico Onde a marca principal foi a liberdade de criação Música A Bienal está sendo bem válida do ponto de vista do conhecimento A arte e a ciência tem que andar juntas Então é por isso que a gente está aproveitando bastante Mais de 50 trabalhos foram apresentados na Mostra Literária Na Bienal teve de tudo Lançamento de livros e o debate das questões envolvendo a produção literária no Brasil Poetas, romancistas e contistas vão ter seus trabalhos publicados Um prêmio para quem produz cultura no Brasil Música O povo brasileiro precisa ler e escrever Não existe nação civilizada, não existe nação sem essa informação Eu acho que nesse sentido Esse festival da UNE aqui em São Salvador Cumpriu perfeitamente seu destino Só faltou pipoca A Mostra de Cinema na Bienal navegou do drama à comédia Da ficção à realidade Trazendo à tona um turbilhão de ideias Nascendo daí um cenário diversificado e multitemático A UNE destaca o esforço dos realizadores Em sensibilizar a galera sem imposições estéticas ou fórmulas pré-estabelecidas Luz, câmera, ação Música Porque aqui nós estamos vendo é teatro, dança É conhecendo culturas novas, é conhecendo pessoas É tendo a miscigeniação da cultura, né Assim, como eu posso falar Conheci coisas assim do Maranhão, do Amazonas e tal As danças, os folclores Música Centenas de pesquisas e trabalhos de alto nível foram escritos na Bienal Isso pode ser comparado ao que acontece em grandes simpósios Um passo largo na defesa da produção científica no Brasil Música Ora, eu me sinto realmente emocionado em estar aqui Nessa primeira Bienal Cultural da UNE Exatamente porque ela liga a cultura Que é aquilo que nós temos mais precioso num país Sobretudo um país da dimensão do Brasil Dimensão continental em que você traz a cultura É exato como base do desenvolvimento da nacionalidade Música Arte, arte, muita arte Formas, cores e estilos diferentes Fotografias, quadros e o próprio corpo Em apresentações performáticas Foram usados para provocar as mais diferentes reações nos espectadores A multiplicidade dos trabalhos e temas abordados É um reflexo do potencial criativo da juventude brasileira Como prêmio aos artistas A edição de um catálogo O primeiro editado na história da UNE Ela traz condições de recriar o padrão de referência cultural da universidade brasileira A universidade hoje, especialmente as universidades públicas Elas conseguiram ganhos em termos de qualidade, de qualificação do corpo docente De produtividade intelectual e acadêmica Inéditos na história do nosso país Música A verdade está lá fora e não é propriedade de ninguém É essa a mensagem principal deixada pelos grupos teatrais que passaram pela Bienal Multiplicidade de temas, tendências e formas foram a marca da Bienal Caminhando do teatro convencional A experiências interativas entre atores e plateia A Bienal foi o espaço onde a gente pôde discutir as coisas pequenas que não são pequenas A gente pôde discutir em pequenos grupos Informar pessoas e fazer com que essas pessoas façam crescer redes de interesses De coisas que interessam a todos os mamíferos bípedes racionais Tudo ao mesmo tempo agora Foi a marca dos eventos que aconteceram na Bienal Nas oficinas rolaram as mil faces da cultura brasileira Dos sons do berimbau aos fortes movimentos da dança moderna Música Os que fizeram e fazem a história da UNIS tiveram presentes nas mesas redondas Por elas passaram Francisco Milani, Walter Franco, Aloysio Pimenta, Racionais MCs, Bautista Vidal, Lenine, Galvão dos Novos Baianos, Leduivo da Academia Brasileira de Letras e muitas outras personalidades engajadas na defesa da cultura brasileira O grito da Bienal aconteceu quando os estudantes realizaram uma passeata pelas ruas de Salvador Apresentando à população da Bahia e do Brasil arte e cultura a favor do Brasil Música Bautista Vidal sabe das coisas Ele conhece bem a importância da disputa pelo conhecimento A UNIS mandou ver e abriu espaço para a pesquisa nacional E na visão de Bautista, deu um passo na direção da soberania Música Os baianos dos Los Catedrásticos marcaram uma forte presença na Bienal Com intervenções marcadas pelas críticas irreverentes No especial Novíssima Poesia Baiana Dirigido pelo teatrólogo Paulo Dourado Viva a criatividade Música No palco a música multicultural de Lenine Com espaço para a deliciosa voz de Chico César E das profundezas o grito de Jorge Maltner O rap cotidiano dos Racionais MCs e dos Baianos do Elemento X Foram os shows que marcaram presença forte na Bienal Música A Bienal já nasceu vencedora O compromisso que o movimento estudantil tem agora É de realizar as etapas regionais Preparando com todo o gás a segunda Bienal de Cultura Fica desde agora o compromisso marcado para o ano 2001 Até lá Música Pessoal, achei do caralho a Bienal Porque é o seguinte, a gente conseguiu demonstrar Que esse espaço para produção Para demonstração de tudo isso que está sendo Feito na universidade É possível E é legal de não só a gente ver Mas todo mundo curtir E perceber que isso é importante para o desenvolvimento do país E é legal de não só a gente ver Paraíba, meu amor, eu estava de saída, mas eu vou ficar Não quero chorar, o choro da despedida, o acaso da minha vida, o dado não abolirá Pois seguirás bem dentro de mim, como um São João sem fim, queimando o sertão E a fogueirinha é lanterna de laser, ilumina o festejo do meu coração Pois seguirás bem dentro de mim, como um São João sem fim, queimando o sertão E a fogueirinha é lanterna de laser, ilumina o festejo do meu coração Paraíba, meu amor, eu estava de saída, mas eu vou ficar Não quero chorar, o choro da despedida, o acaso da minha vida, o dado não abolirá Pois seguirás bem dentro de mim, como um São João sem fim, queimando o sertão E a fogueirinha é lanterna de laser, ilumina o festejo do meu coração Pois seguirás bem dentro de mim, como um São João sem fim, queimando o sertão E a fogueirinha é lanterna de laser, ilumina o festejo do meu coração O Fábio José, o Chico, puxa a sanfona Vamos lá, vamos matar a saudade Saudade de Monteiro, saudade de Catoleto Rocha Pode crer, meu irmão E a fogueirinha é lanterna de laser, ilumina o festejo do meu coração E a fogueirinha é lanterna de laser, ilumina o festejo do meu coração E a fogueirinha é lanterna de laser, ilumina o festejo do meu coração E a fogueirinha é lanterna de laser, ilumina o festejo do meu coração E a fogueirinha é lanterna de laser, ilumina o festejo do meu coração E a fogueirinha é lanterna de laser, ilumina o festejo do meu coração E a fogueirinha é lanterna de laser, ilumina o festejo do meu coração E a fogueirinha é lanterna de laser, ilumina o festejo do meu coração